No episódio de hoje, Blue Jeans descobriu navegando na internet que não é uma drag queen. Blue Jeans não curtiu isso. Não curtiu nem um pouco. Blue Jeans está no meio de nada. Não fique assim, Blue Jeans. Não ser drag queen tem seu ar positivo. Mentira, Blue Jeans. Não ser drag queen é uma droga. Como vocês podem ver, drag queens não gostam de ter seu trabalho descreditável. Blue Jeans vai escrever um textão no Facebook. Não precisa ficar encabulada, Blue Jeans. Todo mundo faz isso. É porque você não está vestindo uma roupa brilhosa? Ou é porque você não bate cabelo? Bom, pelo menos você está acenturada. E essas coxas torneadas? Blue Jeans não tem celulite porque ela não toma protocolo. Bom, Blue Jeans. Talvez você pudesse mostrar para todo mundo aqui que para ser drag não precisa bater cabelo, nem vai encabulante. Ainda mais necessariamente, eu vou ver a doutora. Atirei o pau no gato. Mas o gato não morreu. Dona Chica admirou-se com o derro que o gato deu. Não! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.